e agora é como pegar um boleto já vencido faz tempo você vai entrar no site da Avon já revendo digitou seu registro e sua senha assim que você abriu ele já vai aparecer aqui ó débito vencido negocinho aqui ó ele vai abrir uma nova página tá ou a hora que você abrir já vai aparecer aqui pra você buscar o center pra você ligar tá aí nessa página aqui da Bluio eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da Bluio pra você acessar você que tá com débito você vai digitar o seu registro o seu CPF tá e aí vai aparecer as ofertas aqui pra você aí você digita o número do seu celular tá bom e aí vai começar aí aqui tem uma oferta a vista não tem a opção a vista não tem a opção parcelar tá que eles não são besta nem nada só a vista é isso aí você vem aqui se quiser essa você não pega o boleto e é isso gente pra pegar boleto já vencido bom obrigado até a próxima aí se inscreve aí no canal vou deixar o link no site na descrição um beijo